Girassol Tchau Gira sol, gira com mim Gira sol, gira com mim Tinha que até mais nada fazer Gira sol, gira com mim Gira sol, gira com mim Tinha que até mais nada fazer Uai, uai, uai Uai, uai Tem medo não ficar com o soldado Uai, uai, uai Uai, uai Tem medo não ficar com o soldado Cabo sabo, nenha goze Cê pa mim, pa fica ali Capidim, pan fica mais Pa montaim, que banha com mim Cabo sabo, nenha goze Cê pa mim, pa fica ali Capidim, pan fica mais Pa montaim, que banha com mim Gira, lua, gira com mim Lua, gira com mim Na bo passo, passo pra praia Com boleiazinha, banha com mim Gira, lua, gira com mim Lua, gira com mim Na bo passo, passo pra praia Boleazinho, banha caminho Uai, uai, uai Uai, uai É pé num bar, bandichanhos Uai, uai Uai, uai É pé num bar, bandichanhos Gente, sabe a mamorra Todas as ordens passenções Quem que vem cá tá crevado Quem que fica tá cansado de esperar Gente, sabe a mamorra Todas as ordens passenções Quem que vem cá tá crevado Quem que fica tá cansado de esperar Loa, gira, gira, gira Gira, loa, gira Gira, loa, gira com mim Loa, gira com mim Lava, passo, passo Boleazinho, banha caminho Uai, uai Uai, uai É pé num bar, bandichanhos Uai, uai Uai, uai Uai, uai É pé num bar, bandichanhos Uai, uai Uai, uai É pé num bar, bandichanhos É pé num bar, bandichanhos Uai, uai, uai É pé num bapã de xanhoso